Fala galera do youtube aqui com mais um vídeo desse canal lindo maravilhoso e aqui quem fala é arte e aí galera eu venho aqui para mostrar a nova atualização a versão 15.90 conhecida mais por 16.0 que acreditou várias coisas né é disso o novo tema de configuração aqui é o teclado se você tiver jogando aqui em outro lugar que a sensibilidade vou deixar a sensibilidade em 35% pronto aí pode inverter o eixo trocar seus botões ao controle e o toque também é a mesma coisa mesma coisa óbvio border nome nada coisa conectar se a a live de graça aí usar dados de conexão móvel pacote de textura opções de vídeo aqui ó aqui no máximo pronto assim tá legal não tá não aqui as músicas e sons tá pode deixar tudo 100% além disso eu vou até baixando aqui o som rapidinho volta e pronto já baixou o volume e agora tá tudo ok aí tem o idioma também se você quiser usar não há mais a mais de 20 línguas eu acho e tá aqui agora vou mostrar as coisas que não espera aí deixa eu ver se adicionar algum não adicionou nenhum pacote de skins e sumir aquela do Steve não existe mais e a loja tá do mesmo jeitinho aqui ó também dá para comprar a realms né de dois players e dez players o pacote texturas e o pacote de aparência de vilões bom eu não estou conectado a Xbox Live então vou criar um novo mundo aqui e vou mostrar aqui ó também tem isso olha deixa eu ver aqui uma série aqui então no infinito dificuldade normal pacífico criativo aí você pode olhar aqui multijogador transmitir LAN e partida multijogador aí você vai lá e tá em chat que é criar eu acho que é para você criar o jogo né o seu planeta e pronto galera depois de você espera aí eu vou dar uma desbugada aqui já eu volto pronto galera depois de você tá depois de você pegar aqui o criando esse planeta né agora eu vou mostrar aqui os novos mobs gerados nesse jogo né bom não foi só mob foi foi deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui tem alguns blocos que é do guardian hum 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 tem aqui o guardian e eu acho que só foi isso que aconteceu será espera aí tinha um mobzinho aqui tinha um mobzinho aqui que eu vi no que eu vi no youtube o cara lá mostrando lá um bichinho que fala com a gente eu acho que eu acho que ele tá lá pro fundo não tá não não eu acho que dá pra invocar ele com aquela bichinha lá que eu me esqueci o nome então não tá aqui o as cores do bloco bom se você jogando de pc você pode estar comparando aqui as texturas do bloco né você diz aí pra mim pode dizer pra mim aqui está tudo igual 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 não igual né que eu vou estar acostumando aqui pra botar um guardian ou desculpa a bateria aqui fraca né desculpa aí por isso mas isso não atrapalha aqui ó aqui ó da hora de manhã ixi maria tudo enquanto aparece né pra atrapalhar os vídeos então vamos aqui invocar o guardian vai agora ele é um peixe boladão muito bom vamos ver aqui vamos ver aqui vai ah estou no pacífico sério eu vou mudar aqui vou aqui até pra ensinar eu vou até ensinando aqui vocês é pronto tá aí ele ele é muito doidão né como vocês estão vendo aí é o famoso guardian olha aí ó ele também fica na água ele fica quietinho na água na água ele é um santinho e também tem outro tem outra esponja que foi lançada aqui mas ela é diferente ela é útil ela também pode ela também deve ser boa quando for distribuída nos kawaiis que ajudaria muito mas eu acho que eu não estou achando essa esponja ai meu deus ah galera como eu não estou achando aqui ah agora também tem um novo bloco também aqui que é a lanterna no mar eu acho que ela foi lançada no mar que ela foi lançada no mar deixa eu ver aqui deixa eu cavar em um lugar mais fundo aqui ó fica tudo claro aqui quando a gente desce aqui ó deixa eu colocar em um lugar mais fundo aqui aqui ó botei o bloco errado tá aí ó vai ficar tudo iluminadozinho bom galera se se eu não tiver eu já que eu não encontrei algumas partes desse eu não encontrei alguns mobs se eu não tiver encontrado algum mob e nenhum e um e um e um novo bloco lançado ai que era a esponja me desculpe mas eu se se eu tiver dando certo eu eu trarei outro vídeo mostrando né as coisas não incluídas nesse desse vídeo então galera deixa eu botar aqui né vou ver aqui as configurações se é diferente hum vamos ver o que acontece quando exporta o mundo do ah não dá custa de nada cadê o que ele ali ah meu deus agora pra mim achar aqui ah bom então vamos terminar o vídeo assim né bom galera esse aqui foi o vídeo né como vocês estão vendo ai esse aqui foi o vídeo se você gostou deixe seu like né e não se esqueça ai de se inscrever no canal se você não é inscrito então até a próxima bom galera e eu também vim pra avisar bom também desculpa eu quero me desculpar também por não ter assim acertado logo mas eu achei eu achei já que eu vi eu achei aqui as esponja ó essa aqui é a kisunga e essa aqui é a outra esponja normal tem esse tipo de esponja deixa eu sugerir ele aqui a base aqui se eu botar três quantos d'água aqui ó pronto né aqui tá cheio de água né eu posso botar a esponja pra sugar pronto então como eu já tinha de haver dito naquele outro vídeo até a próxima e deixa o like e se inscreva se você não é inscrito e foi mal